Fala meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Juan de Vico e nesse vídeo nós vamos falar da novidade que agora é possível manipular o Microsoft Edge pelo VBA nativamente. Não precisa instalar nada e nem precisa usar aquele outro método que eu ensinei faz alguns meses atrás, usando aí o driver e requisições. A Microsoft errou no timing aí, né? Porque, nossa, que demora para fornecer isso para nós desenvolvedores, né? Quantas e quantas automações web hoje em dia já foram feitas em Selenium, Internet Explorer, antigamente, né? Hoje em dia eles lançaram a novidade que agora é possível usar um objeto Edge dentro do formulário do Access, usando aí o VBA a gente consegue manipular ele, a gente vai ver que tem algumas ressalvas, então a gente vai entender na prática. Vou contar aqui com o seu like, com a sua inscrição, então se inscreva aqui no canal e ajude a compartilhar para que a gente traga mais conteúdos de qualidade aqui para vocês, beleza? Então, deixe seu like, se inscreve e me siga no Instagram, arroba ronavico e já compartilha esse vídeo aqui porque esse tema aqui, meu amigo, é uma das coisas mais buscadas sobre VBA aí na internet. A gente já trouxe aqui no canal várias e várias soluções sobre esse assunto e agora vamos trazer aí, eu acho que a solução definitiva para esse problema, né? Que é automatizar a web usando o VBA. Sem enrolação, eu estou aqui com o meu Access aberto e a primeira ressalva, né? Na verdade, a única e a mais importante é quem tem acesso. Para ter acesso, você tem que ter o Microsoft 365, não adianta ter o Office 2016, o Office 2021, o Office 2003, não. Você tem que ter o Microsoft 365, que é o serviço de assinatura, certo? Aquele E1, E3, apps para grandes empresas, ou seja, é algo para empresas, tá? Algo que é um serviço, não adianta ter o plano fixo lá, né? Plano não, né? Não adianta ter aquela licença que você compra uma vez só de 2016, etc, tá bom? Tem que ser o Microsoft 365. Para não ter dúvidas disso, que sempre que eu faço um vídeo sobre algo de Office 365, surge essa dúvida várias vezes. E, gente, Microsoft 365 é a versão que você, né, assina e daí você vai tendo todo mês aí atualizações e tudo mais, tá bom? Bom, beleza. Sabendo disso, qual a versão do Microsoft 365 que tem, né, já o Edge? Porque, às vezes, você tem o acesso, mas a sua empresa ainda não atualizou. Para você ter acesso a esse objeto, o Edge foi released, né, foi lançado nesta build aqui, tá, galera? Então, se você tem esta build ou maior, né, essa versão ou para cima, já vai ter o objeto Edge para você usar nas suas automações web, tá bom? Então, é muito importante ter que atualizar, porque se você está vendo esse vídeo agora, né, pode ser que sua versão ainda esteja antiga, a sua empresa não atualizou, você não atualizou, né, e aí você não vai ter aí o objeto Edge ainda. Então, atualize e garanta que esteja nessa versão ou superior, beleza? Fora essa única ressalva, né, que é o plano e a versão que tem que ter, eu acho que é básico isso, né? Agora, pronto, vamos aprender a como utilizar e onde fica. Bom, primeira coisa que nós vamos usar aqui, né, um objeto formulário. Então, ó, formulário em branco, modo design e aqui no inserir, né, controles, temos agora isso aqui, ó, um controle do navegador Edge. É esse aqui que tem um raiozinho, né, antigamente tinha esse aqui, né, galera, que era o controle do Internet Explorer, mas a gente sabe que o Internet Explorer morreu, então agora eles lançaram o do Edge. E, novamente, né, erraram o time, né, estamos em, aqui, esse vídeo é de 2023, pode estar vendo depois, não tem problema algum, mas isso aqui deveria existir há anos atrás, né, mas fazer o que? Demoraram pra lançar isso aqui, vamos utilizar ele agora, pode ser que ajude você que tá assistindo. Eu vou clicar aqui e arrastar, pronto, ele já monta pra mim uma página dentro do meu formulário. Só que não somente isso, né, aqui eu posso colocar, ó, por exemplo, o Google, né, e aqui, é, obviamente, deixa eu colocar na URL base aqui, ó, ok. E aqui dentro, eu posso passar parâmetros, né, porque é algo pra ser meio user-friendly, ou seja, como vocês viram ali, eu posso alterar alguns pontos, né, eu posso alterar o caminho, parâmetros de URL, pra fazer requisições, mas, pensando que, né, quem tá mexendo com Axis a esse ponto, já sabe VBA, então você não vai precisar ficar usando isso aqui, se eu uso o objeto e a programação, né, galera. Claro que tem gente que usa só com arrasta e solta, mas, convenhamos que 99% usa programação VBA no Axis, né, não fica usando aqui, esses arrasta e solta. Se você quer usar arrasta e solta, vamos para o Power Apps, correto? Bom, vamos lá, aqui, ó, Google, quando eu der um F5 neste formulário, aqui está, ele coloca o Edge dentro do formulário, e não somente isso, tá, qual que é a grande vantagem pra criar uma automação aqui? Se eu quiser inspecionar, ó, quando eu clico com o lado direito, ele é o Edge, tá, ele é o Edge incorporado, isso aqui é muito útil, tá, galera, talvez vocês não entendam ainda, né, se tá começando em VBA, mas isso aqui é muito útil, isso aqui é o que a gente queria há anos aqui dentro do VBA, tá, há muitos anos a gente pedia isso, infelizmente, né, demorou novamente, gosto de repetir isso, porque quantas automações você já não fez aí, talvez em Selenium, em Python, né, teve que sair do VBA e agora que eles colocaram, mas tudo bem, vamos lá, ó, inspecionar, quando eu inspeciono, ele traz pra mim o HTML, porque de fato é como se fosse um navegador, então eu consigo, né, por exemplo, ver aqui, ó, que tem o TextArea aqui, ó, e aí eu posso começar a minha automação, como é que eu vou fazer minha automação? Ué, normal, igual o VBA que você já faz no seu dia a dia, ó, vou colocar um botão aqui, por exemplo, ó, e nesse botão, certo, ó, nesse botão eu vou construir um evento, certo, de código, e quando eu apertar esse botão eu vou mexer no meu objeto Edge, vou criar minha automação, então ele é um objeto normal, ó, o EdgeBrowser0, posso dar outro nome, né, ó, meu navegador Edge, por exemplo, aqui no código eu vou vir e colocar, ó, meu navegador Edge, ponto, e começo a mexer no meu navegador, temos aqui alguns eventos, né, ó, quando apertar uma tecla, quando atualizar, atualizar, né, que são os objetos normais, né, as propriedades normais de um objeto do Access, mas o que que eu sugiro você sempre utilizar e utilizar aí nas suas automações? É o Execute JavaScript, ou seja, eu posso rodar JavaScript no meu Edge, acabou, acabou, a partir daqui é escrever o código JavaScript para automatizar o seu navegador, que é até o que eu ensinei no último vídeo de automação web com VBA, alguns meses atrás, onde a gente abria o Edge usando o driver, né, e depois injeta JavaScript e faz a automação, então, por exemplo, tá, pra, pra gente ter uma, uma visão clara do que que eu tô falando, quando eu apertar o botão, eu quero buscar o meu, o meu seletor ali, né, o, o, esse campo aqui, e preencher algo e depois clicar no pesquisa Google. Pra selecionar aqui esse campo, você pode usar seletor e JavaScript, ou você pode clicar com o lado direito, colocar copiar, caminho JavaScript, eu não vou fazer isso, tá, eu vou usar o, o, ó, eu posso até fazer assim, ó, galera, copiar, caminho JavaScript e colar aqui, tá, só que, ó, tá vendo que vai vir com ID, esse ID pode ser variável, então, eu não vou usar, eu vou usar o document query, query selector, e vou colocar pra pegar o text área, e pronto, ele vai, só, eu sei que só tem um text área aqui, e aí, eu vou colocar aqui o ponto value dele, vai ser, ahn, paçoca, pronto, quando eu der um clique aqui, ó, esse botão, ele vai rodar aquela, aquele comando, rodar aquele JavaScript no navegador, e ó, cliquei, preencheu com paçoca, então, depois de clicar em paçoca, eu quero também já clicar no pesquisa Google, inspecionar, clico aqui, posso copiar aqui o caminho JavaScript dele, né, é uma possibilidade, tá vendo, ele vai trazer aqui todo o, o, o seletor, né, mas eu posso também inspecionar e, né, procurar, por exemplo, eu quero clicar no botão cujo name é btnk, então, eu posso montar esse seletor ali, né, então, vai ser mais ou menos isso, só que em vez de ser o text área, vai ser name igual a btnk, só que eu tenho que falar, né, que isso aqui é um input, cujo name é btnk, aqui eu vou trocar para aspas duplas, aqui de fora, e vou dar um clique, pronto, né, ó, eu tô falando o seguinte, preencha este elemento com valor paçoca, pegue este elemento e dê um clique, então, quando eu clicar aqui agora no comando 1, olha que legal, né, eu vou apagar o paçoca, olha o que vai acontecer, paçoca, opa, o clique falhou, eu errei aqui, tá, galera, não precisa do arroba, tô viajando aqui, lembrando, confundi com xpath, tá, então, não precisa, então, é input name igual a btnk, agora sim, eu vou vir aqui, quando eu clicar nesse botão, ó, digitou paçoca e clicou no botão para mim, então, eu posso montar, né, um botão que eu aperto e faço, tem que fazer, eu posso só abrir o access e já começar a executar os javascript, aí é só montar a sua automação em cima do objeto add, mas eu acho que o ponto chave aqui, né, vocês já entenderam, agora é possível colocar o add e manipular ele passo a passo dentro do formulário, me conta aqui embaixo, o que você achou dessa novidade, porque, assim, para mim, eu acho que nos últimos anos, tá, essa foi a maior das atualizações do access, porque isso aqui é algo que vai mudar muito o paradigma dentro das empresas, que antes não era possível fazer as automações web, agora vai ser, né, então, comenta aqui embaixo o que você achou, se essa aula foi útil aqui para você, se você quer mais conteúdo sobre esse assunto aqui no canal, lembre-se de deixar o seu like, se inscrever, isso ajuda muito, vire membro do canal, se possível, e se você assistiu aqui até o final, comenta aqui embaixo a palavra paçoca, para eu saber que você assistiu aqui até o final, então, deixe seu feedback, deixe a palavra paçoca, uma forma de eu saber quem realmente assiste aqui o vídeo por completo, e me siga no Instagram, arroba ronavico, a gente se vê aí numa próxima aula, no próximo vídeo, valeu e se inscreve!